Música Arroja mamãe Se acionar a tropa vai, voce, 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 voce Na onda do bordo, na onda do bordo pode andar, vou perder a linha Na onda do louco, bote não canta, tudo no esquema Se pular pra dentro, se bater pra tudo, vou ficar na onda Vou rolar resenha, tudo no sigilo Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha, tudo no sigilo Na onda do bordo, na onda do bordo pode, pode nos todos, pode, pode nos todos Na onda, vou perder a linha Na onda do louco, bote não canta Na onda do bordo, na onda do bordo, na ropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater pra dentro, se bater pra tudo, vou ficar na onda Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, bote não canta, bote não canta, bote não canta, bote não canta Se bater pra dentro, se bater pra tudo, vou ficar na onda, bote não canta, bote não canta, bote não canta Se bater pra dentro, se bater pra tudo, vou ficar na onda, bote não canta, 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 bote não canta Se bater pra dentro, se bater pra dentro, bote não canta, 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 b A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música